Último item da pauta de hoje, item 3, processo 48.500.00.5381.2017-65. Assunto, resultado da audiência pública número 64-2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração durante período determinado das regras de cálculo do montante existente na conta de energia de reserva, com o objetivo de desenvolver excedentes de recursos aos agentes que recolheram a conta. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Travou o sistema aí? O meu também. Não, agora abriu. Desculpa aí, por favor. Por ocasião da 41ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL apreciou o requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, referente à gestão dos recursos da conta de energia de reserva CONER, resultando na publicação do despacho 3677 de 2017. Nesta mesma deliberação, também foi decidida pela abertura da audiência pública, 64 de 2017, com o objetivo de colher subsídios para alteração durante período determinado das regras do cálculo do montante existente na CONER, com o objetivo de devolver excedentes de recursos aos agentes que recolheram a conta. Em 16 de março de 2018, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, SRM, por meio do ofício 42 de 2018, solicitou à CCE a realização de simulações acerca do fluxo de recursos da CONER. Esta solicitação foi complementada em 28 de março de 2018, por meio do ofício 48 de 2018. Em 30 de maio de 2018, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais, a BRASSE, por meio da carta 20 de 2018, solicitou à ANEL que, em caráter emergencial, discuta com a sociedade a redução estrutural das variáveis de garantia que compõem o encargo de energia de reserva e a CONER, com a consequente revisão das regras de comercialização pertinentes. E, dois, que, por intermédio do seu diretor-geral, de forma cautelar, interrompa a recomposição do saldo original da CONER, antes da cobrança da quarta parcela, até que haja a conclusão da discussão a respeito da redução da composição da energia de reserva e da CONER, proposta no item 1. Em 5 de junho de 2018, a CCE, por meio da carta 779 de 2018, solicitou posicionamento dessa agência quanto a alteração na forma de recomposição do saldo original da CONER, definida no despacho ANEL 3677. Em 20 de junho de 2018, a CCE, por meio da carta 453, apresentou os resultados das simulações acerca do fluxo de recursos da CONER, em atendimento aos ofícios 42 e 48 da ANEL. Em 24 de julho de 2018, a CCE, por meio da carta 988 de 2018, informou, abre aspas, que operacionalizou a apuração referente ao mês de junho de 2018, com repasse de excedente de energia de reserva na ordem de R$ 845.442.948, e sem a cobrança de encargo de energia de reserva em prol dos consumidores sem prejuízo da CONER, fecha aspas. Em 2 de agosto de 2018, a SRM e a SGT emitiram a nota técnica 124 de 2018, que analisou as contribuições definidas no âmbito da AP 64 de 2017. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório, e para esse item, senhores diretores, eu solicitei a realização de uma apresentação técnica das áreas. O Ben vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, bom dia. A gente vai passar aqui pelo resultado da audiência pública. Vou colocar uma breve contextualização, não só do início, mas como que funcionou a JACONER, e vou apresentar os resultados das simulações que foram feitas pela CCE e o fechamento da audiência. Bem, só para... Apesar de já ter sido citado pelo doutor Sandoval, lembrando aqui, houve um pedido da ABRAD para mitigação do impacto lá do risco hidrológico. Havia um déficit na conta bandeira no final do ano passado. E a ANEL, por meio do despacho 3677, ele autorizou a CCE a manter um saldo reduzido na CONER. E esse saldo, ele seria recomposto nos cinco meses seguintes. E, concomitantemente, decidiu-se pela abertura da audiência pública 64 para obter subsídios quanto à alteração da regra de cálculo dos recursos excedentes da CONER. A gente vai detalhar um pouco mais. Bem, como resultado da audiência pública, nós tivemos um total de 20 contribuições, das quais oito a gente acatou parcialmente, três a gente não aceitou, seis foram não consideradas ou não se aplicavam, e três já previstas. Para fazer um breve resumo daquelas contribuições, entre as já previstas, a gente teve apoio e concordância com a decisão do despacho, que liberava os recursos excedentes, e tinham contribuições também no sentido de se liberar para todos os consumidores o que foi feito de fato. Como não considerada, vieram contribuições no sentido de se dilatar o prazo para a recontribuição do saldo, mas como o saldo já foi recomposto no fechamento, não fazia mais sentido, perder o objeto. E uma série de outras considerações com relação à alteração dos valores de bandeira tarifária, antecipação da revisão de cotas, a CDE, a gente considerou que estavam fora do escopo da audiência pública. Não aceita, a gente teve pedidos de revisão de cobrança extraordinária seguindo o calendário de contabilização padrão, a utilização da RTE simplificada para a correção dos equilíbrios tarifários, e a mais interessante, que é o que a gente vai avaliar um pouco mais, foi uma parcialmente aceita, no sentido de reavaliar e promover a redução permanente dos recursos mantidos na Conerme. Bem, a gente tentou colocar um slide um pouco mais simplificado sobre qual é o funcionamento da Coner. Então, basicamente, quais são as receitas da Coner? É o recolhimento do encargo de energia de reserva, os créditos provenientes da liquidação da energia no MCP, as penalidades dos contratos de energia de reserva, e os encargos moratórios da eventual inadimplência que se tenha na liquidação de energia de reserva. Ao mesmo tempo, as despesas são o pagamento da receita fixa aos geradores, o CAF da CCE, o fundo de garantia, que a gente vai detalhar um pouco mais, a receita fixa dos CES retidos, ou seja, o empreendimento não entra em operação comercial, a gente retém a receita, e a restituição dos excedentes, que a gente também vai detalhar um pouco mais para frente. Então, assim, um esquemático bem reduzido está ali na apresentação, basicamente, o gerador, ele entrega energia no mercado de curto prazo em nome do agente de energia de reserva, ou a SER, essa receita entra na Coner juntamente com o encargo de energia de reserva, e aqueles outros dois detalhes ali, penalidade e encargos moratórios, e a gente paga a receita fixa e o CAF, de uma forma bem resumida, esse é o processo da Coner. Bem, para a apuração do encargo de energia de reserva, o que a gente faz hoje? Atualmente, a gente tem um colchão, que ele é composto pelo CAF, um fundo de reserva, que hoje é 50% da receita fixa, estimada, a gente tem a receita fixa e a receita retida lá dos empreendimentos que não entraram em operação comercial. Ao final do processamento, a gente apura um saldo, se esse saldo for inferior a esse colchão, a gente faz a chamada de encargo de energia de reserva, é o que está apresentado aí. Se o saldo for maior, é o que a gente vai apresentar agora, o que acontece? Ele gera o que a gente chama de excedente ali, então, o excedente vai ser a diferença entre o que existe de saldo e aquele colchão. Ele, somado aos recursos que vêm do mercado de curto prazo, que é a liquidação da geração de energia de reserva, a gente compara ele hoje com duas vezes a receita fixa, mais o CAF, o que supera esse valor de duas vezes a receita fixa, mais o CAF, a gente libera como restituição aos usuários de energia de reserva. Esse é um slide bem simplificado do que acontece na prática, um pouquinho mais complicado na prática, mas para ficar mais didático, a gente deu uma simplificada. Bem, a gente solicitou à CCE que simulasse três cenários da mudança dessa sistemática que está disposta aqui, e a CCE ainda enviou para a gente mais duas, que basicamente elas consistem em redução do fundo de garantia, extinção da receita retida. Se vocês notarem, todos os cinco cenários a gente está propondo extinguir a receita retida, e a redução do multiplicador. Eu vou apresentar um pouco mais para frente os resultados simulados pela CCE, e a gente resolveu dar um zoom nos três cenários que a gente achou mais interessantes aqui para se avaliar na audiência pública que a gente vai propor a abertura, que é o cenário 3, 4 e 5. No cenário 3, o que está se propondo é o seguinte, é que o fundo de garantia seja mantido, ou seja, 50% da receita fixa, extinguir a receita fixa ali no colchão, todos, a gente está propondo essa, extinguir essa manutenção da receita fixa, da receita retida, desculpe. E a outra mudança que está sendo proposta é com relação a quando se apura excedente e o saldo que vem do mercado de curto prazo, ao invés de a gente comparar com duas vezes a receita fixa mais CAFTE, a gente comparar com uma vez a receita fixa mais o CAFTE, ou seja, isso implicaria em um valor de restituição aos usuários de energia de reserva maior. O cenário 4, a diferença entre o cenário 4 e o 3, consiste basicamente no tamanho do fundo. O fundo passaria a ser 25% da receita fixa. Da mesma forma, a gente extinguiria a receita retida e o multiplicador lá para comparação seria uma vez a receita fixa mais CAFTE também. E o cenário 5, se reduziria mais ainda o fundo de garantia para 10% da receita fixa. Aqui, na verdade, a gente está discutindo o binômio segurança versus receita retida, devolução aos consumidores. Então, assim, se a gente reduz demais o fundo, a gente corre um risco de ter uma inadimplência que o fundo não seja capaz de suportar. Ao mesmo tempo, se a gente coloca um colchão muito grande, a gente está retendo uma receita desnecessária, onerando os consumidores desnecessariamente. Na simulação feita pela CCE, ela fez os 5 cenários e fez ainda com a regra de comercialização. Na regra de comercialização, vocês vão notar ali que tem um valor grande de encargo de energia de reserva, esse é o efeito da receita retida. Como a gente não teria mais a receita retida, para todos os outros cenários, teria uma redução bem grande do encargo de energia de reserva. Quanto menor, olhando ali os cenários 3 e 4, que a gente deu um foco maior, a gente nota que em termos de cobrança de encargo de energia de reserva, a diferença não foi muito grande na simulação que foi feita. Em contrapartida, o excedente, aquele valor que seria devolvido ali ao consumidor, ele seria maior, já que a gente teria um valor menor no fundo. Bem, então, o que a gente está recomendando no fechamento da P64? Que seja reaberta, essa reabertura seria para avaliar esses cenários que foram colocados de forma resumida aqui, para que a gente tenha um ajuste estrutural da Conera. A gente tenha realmente uma sensação de que os valores retidos hoje são grandes. A gente poderia ter uma redução desse fundo sem gerar risco para o usuário de energia de reserva. Um detalhe importante aqui também, além da questão da segurança, é a questão da volatilidade. Então, calibrar de uma forma que a gente tenha uma volatilidade menor possível. Não seria adequado, em um mês eu faço uma devolução muito grande, no mês seguinte eu faço uma cobrança de energia de reserva. Então, a gente tentar ter uma volatilidade menor também. A gente está propondo que seja convalidado o ato da CCE, que liberou a receita retida nos meses de junho e julho de 2018, e bem como seja autorizada para que ela continue fazendo isso, e autorizar a eventual cobrança extraordinária de encargo de energia de reserva, caso a Conera não receba os recursos do MCP. É bem parecido com o despacho que a gente aprovou no ano passado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, senhores diretores, obrigado, Beni, pela apresentação. Foi realmente muito didática, bem esclarecedora. E eu acho assim que, se os senhores me permitem, eu vou dispensar a leitura do voto, porque, de fato, a apresentação foi muito bem conduzida. E, assim, teci alguns comentários adicionais que essa proposta é uma proposta que ela avisa na realidade nós temos a opção de continuar fazendo a arrecadação dos recursos e, ao mesmo tempo, não fazer os seus efeitos no momento que é o momento que estamos agora. Nós temos um momento onde teríamos a possibilidade de continuar arrecadando esses recursos e as distribuidoras continuarem a fazer uso de recursos financeiros, eventualmente limitando investimentos e também um outro aspecto importante é que esses valores que são pagos pelas distribuidoras, nesse momento, quando for feito o reajuste tarifário de cada distribuidora, esses valores seriam corrigidos a Selic. Então, é um outro ponto desfavorável. Acredito que a liquidação desses valores que estão disponíveis hoje é uma decisão mais acertada. Um outro ponto que nos deixa mais tranquilos é que, na operacionalização dos recursos, havendo a sinalização de uma eventual carência de recursos, nós já estamos aqui autorizando que ela faça a arrecadação junto aos agentes. Preverado o colchão, exatamente. E 10%. É isso mesmo. Basicamente isso, como disse o Júlio. Então, eu vou passar aqui a leitura do dispositivo que, diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 48.500.00.53.81 de 2017, voto por reabrir a audiência pública 64 de 2017, no período de 29 de setembro a 19 de novembro, por intercâmbio documental, para colher subsídios e informações adicionais para alteração das regras de comercialização de cálculo do montante existente na conta de energia de reserva. Emitir despacho autorizando a CCE a liberação de toda ou parte da receita retida das parcelas mensais de receitas fixas de geradores que estejam em atraso relativamente a seus compromissos contratuais até o fechamento da P64 de 2017, bem como que proceda a cobrança extraordinária de encargo de energia de reserva a qualquer momento em caso de eventual não recebimento de valores oriundos do mercado de curto prazo. É o voto. Em discussão? Bom, só recapitular aqui. Toda essa discussão, ela se iniciou com um pedido que foi formulado pela Abrade em 21 de setembro de 2017, onde identificou-se um saldo na conta Coné e em 2017 nós tivemos devido ao agravamento do GSF um descasamento entre o que estava sendo arrecadado na tarifa e o que deveria ser pago ao consumidor. E aí a Abrade identificou a possibilidade de usar esse adicional do fundo da Coné para ajudar a mitigar esse descasamento. Então, essa matéria foi trazida ao colegiado em 31 de outubro, num voto até de minha relatoria e, naquela ocasião, pontuei que na instrução foram escutadas as unidades organizacionais da ANEL, SRM, SGT, houve manifestação da procuradoria e entendeu-se que havia possibilidade, além de possibilidade, razoabilidade, desde que observada determinadas circunstâncias para alterar os parâmetros instituídos nas normas regulatórias que dispõem sobre a gestão da Coné, devolvendo recursos considerados excedentes para os consumidores. Entretanto, também pontuei naquela sessão que todos os parâmetros definidos e aplicados pela CCE nos procedimentos de cálculo de recursos da Coné estão estabelecidos em normas da ANEL e normas que todas elas foram precedidas de audiência pública. Então, na sessão pontuei que não era adequado naquele momento sem uma audiência pública assim proceder. Então, recomendei ao colegiado que fosse feito até pela urgência, então, nosso prazo mínimo de audiência pública de 10 dias. Fui vencido na sessão e o colegiado, então, a decisão da ANEL foi que, já de pronto, fosse feito a transferência já de pronto, fosse feita a transferência de recursos excedentes da conta Coné para os agentes de distribuição. Mas, independente disso, instaurou-se a audiência pública e é o que estamos hoje discutindo um reencaminhamento dessa audiência pública. Agora, o que me chamou a atenção da apresentação do BN é que houve essa transferência em junho e no mês de julho sem a anuência da ANEL. Perfeito, André. E a CCE tinha prerrogativa para fazer isso? Não. A CCE não tinha prerrogativa para fazer isso, então, isso não pode acontecer. Olha, a gente tem boa vontade, tem o debate colegiado, na ocasião em outubro teve discussão aqui nesse colegiado uma matéria complexa, teve manifestação contra a de Minha Lavra, fui vencido, a opinião da ANEL era que fizesse a transferência, mas ali já se materializou que era uma matéria complexa, era uma matéria que havia divergência. Então, até por mais que tenha-se sensibilidade, por mais que o momento assim sinalize por essa transferência, não poderia ter ocorrido essa transferência em junho e em julho sem a anuência da ANEL. A maneira correta de conduzir a matéria era fazer o pleito do ANEL, a gente determinar a sortearia relator e o assunto seria tratado nesse colegiado. Isso não pode acontecer. Então, diante dessa matéria, desse evento, eu vou sugerir ao diretor relator que coloque seu dispositivo de boto, abertura de fiscalização, para saber como é que houve essa transferência e se já tendo ciência que a matéria havia divergência e, mesmo assim, não se observa a deliberação do colegiado da ANEL e se faz esse ato sem sequer consultar a ANEL. Isso não pode acontecer e a gente não pode ser condizente com isso. Acho que um processo de fiscalização para apurar essa ação da CCE deve ser instaurado. Não sei se os diretores acompanham. Eu não estou questionando aqui o mérito, nem se foi benéfico ou não, nem a urgência. Eu estou questionando que foi um ato de decisão da ANEL que já foi tratado no colegiado da ANEL e que, quando foi tratado pela primeira vez em outubro, já houve um grande debate aqui e houve um voto por maioria sem ser por unanimidade. Isso já estava materializado em outubro de 2017. Como é que fazem isso em junho e julho de 2018 sem pedir anuência da ANEL? Isso não pode acontecer. Eu concordo totalmente, diretor-geral. Independente do mérito, como foi colocado, em que acredito que todos nós concordemos, não é admissível que se tome essa decisão sem, de fato, o comando da ANEL, dado que a CCA não tem prerrogativa para deliberar isso por conta própria. Considerando a questão de competência e prerrogativa, acompanho integralmente a colocação. Quando dá a instrução aqui do processo, eu conversei com o doutor Júlio e esse ponto foi realmente um ponto que nós discutimos a respeito. É claro que não, não justifica, mas houve aqui um problema de um lapso temporal em função das mudanças que houve aqui na agência. De fato, não justifica esse ponto, eu concordo integralmente. E eu acho que, da minha parte, não teria nenhum problema nós constarmos a apuração da conduta aqui da CCA, nesse caso em concreto. feito. Acho que vale a pena instaurar um processo de fiscalização para apurar a conduta da CCA ao permitir o repasse da conta CONER para os agentes de distribuição no mês de junho e no mês de julho, sem competência legal e sem a previdente anuência prévia da ANEL. Agora, o encaminhamento está sendo feito agora. Então, a gente, pela explicação, entendi que a gente está autorizando a conta a ter um colchão de 10%, e toda vez que ultrapassa esse 10%, automaticamente fazer o repasse para o segmento de distribuição. Doutor Júlio, por gente ler. poderia explicar? Só antes de explicar, Júlio, duas coisas, eu estava entendendo isso, passou 10%, repassa, e o que a gente está debatendo nessa segunda etapa da audiência pública, que a audiência pública original instaurada em 2017 era justamente fazer a previsão, alterar os normais para permitir que fosse feito esse repasse. Então, vamos lá. A audiência do ano passado não foi para alterar o normativo, foi para tratar só do caso concreto. Era só o concreto. Isso. Aí, nas contribuições deste caso concreto, nós acatamos uma das contribuições que foi de alterar o normativo. Então, o que a gente propõe agora é a abertura de uma segunda fase, agora sim, para alterar o normativo. E, considerando que já tivemos uma audiência pública para tratar exatamente da mesma questão, a gente recomenda que seja aprovado o que a CCE tem feito, em que pese a discussão anterior sobre a fiscalização da forma, para que ela já, a partir de agora, continue a fazer a liberação, para que aí não é travado um colchão em 10%. Ela tem a capacidade de avaliar esse colchão de uma maneira um pouco mais dinâmica, apesar de terem vários cenários de qual seria o tamanho desse colchão, a CCE nos informou que tem capacidade de avaliar no mês a mês como isso está sendo feito e quanto de dinheiro que ela tem disponível a considerar as variações de o quanto de energia é gerada exatamente e qual o valor do PLD. Então, o valor financeiro depende do PLD, depende da energia que é gerada e a CCE faz esse acompanhamento mês a mês. Então, ao invés de estabelecer vai ter 10% de colchão, é uma maneira dinâmica de estabelecimento desse colchão. E a CCE tem lá a condição de ir identificando que vai se faltar dinheiro em lugar de liberar, cobrar. Então, a gente entende que a CCE tem capacidade lá como gestora dessa conta de garantir a segurança do gerador e usar a razoabilidade para não precisar que o consumidor seja livre, seja cativo, carregue um crédito e, no caso do cativo, um débito que, no longo prazo, é ruim para todos os envolvidos, tanto o consumidor quanto a distribuidora. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, mas tem critério objetivo? Eu entendi que o PLD flutua, a energia gerada flutua, então, mas tem critérios objetivos para ela fazer esse gerenciamento? Tem, tem critério objetivo. É porque o critério é considerando o financeiro, é o dinheiro arrecadado. E esse dinheiro arrecadado depende de PLD e quantidade de energia que é gerada. Mas tem um critério objetivo, existe um critério objetivo. sobre esse volume do financeiro, que aí ela decide se o quanto repassa o quanto vai ser arrecadado. É isso. Então, tá. Então, nós estamos abrindo a segunda parte da audiência pública. Agora, para mudar... Ali foi o caso concreto, agora é para ser a regra, ser definitivo. Isso. Ok. E já estamos, então, autorizando... Esse gerenciamento... Esse procedimento que está indo para a audiência pública que seja aplicado agora. Isso. É isso. Isso. Essa é a proposta. Esse procedimento é um dos cenários que estamos colocando em audiência pública. É. E muito próximo ao que fizemos no ano passado, que já passou por audiência pública. Então, tem aí, apesar de ser algo incomum, de já abrir uma audiência pública valendo, a gente já teve uma discussão pública sobre exatamente esse ponto. Zé, deixa eu estressar um pouquinho mais. Então, veja. Esse repasse já foi feito sem comando em junho e em julho. O tema já foi discutido de maneira exaustiva. É desconfortável a gente abrir uma audiência pública já implementando o comando. O que os senhores diretores acham de a gente fazer uma audiência pública? Aí volta aquela argumentação dos dez dias em razão desse possível descasamento. A gente abrir uma audiência pública por dez dias já para apreciar o comando e, na sequência, a gente aprovaria o normativo definitivo e não aprovar já de partida em uma audiência pública mais longa. Vocês acham que traria algum prejuízo? Eu tenho uma opinião. Eu acho que a preocupação do diretor-geral é pela forma, porque fica estranho nós autorizarmos o procedimento e, ao mesmo tempo, abrir uma fiscalização para apurar aquela conduta. Então, pode parecer estranho. Agora, talvez, uma percepção que eu gostaria que o doutor Júlio fizesse era o prazo de dez dias para fazermos uma avaliação rápida, expedita, com relação aos prazos de eventual operações da CCE para liberar esse curso. Seria dez dias de contribuição, pelo que eu entendi. É o seguinte, é que, em decorrência da urgência de solução para aliviar o impacto financeiro, que hoje não é tão grave, dos custos e riscos hidrológicos das distribuidoras. Então, era propor uma audiência pública com duração de dez dias. A gente abriria amanhã por dez dias. Aí, na sequência, esse assunto já está tão maduro que a própria discussão anterior daquele caso concreto permitiu a gente já consolidar a normativa atual. Nesse íntere, eu não identifico nesse momento a urgência, então, a gente seguiria o processo regulatório natural, fechado os dez dias, se isso certamente deve ser uma análise rápida, e, na sequência, o relator proporia de novo a matéria no colegial. Só para ver se eu entendi bem a sua proposta, a gente suspenderia esse segundo comando do despacho autorizando a CCF. Ficaria só no nome da audiência pública com um período mais curto. Exato. O encaminhamento é a gente fazer a audiência pública por dez dias, então, depois aprovar o normativo, e não já aprovar o normativo em paralelo com a audiência pública. É, se identificam que isso aí demoraria em torno de três semanas. Três semanas. Você acha que teria algum prejuízo, Júlio? A pergunta que eu faço é com relação ao eventual, bem, mas é como o diretor-geral falou, esse momento nós não teríamos, daríamos para guardar esse período sem nenhum problema. Existe uma questão que é o que acontece com os valores que já foram liberados e com o valor que pode ser ainda liberado até que se tenha decisão, essa é uma questão, isso tem impacto. A questão é a seguinte, o que foi liberado foi liberado, não tem o que fazer. E só acho... Ainda não foi, não será. O que não foi vai ter que aguardar dez dias, aí na sequência a gente libera. Dez dias, mais o prazo de instrução, mais uma semana, três semanas. E precisaria de algum comando no sentido de suspender os valores que estão sendo liberados desde junho? Não tem comando, não é para ser, e considerando já que já vai ficar constado a abertura de um processo de fiscalização para apurar isso, a meu ver, automaticamente já está suspenso qualquer tipo. Se quisermos deixarmos de forma expressa no voto, também não temos a pecar. Eu acho que não faz sentido a gente suspender algo que não encaminhou, é uma prática inadequada, então eles avaliam se continua com a prática ou não, sujeita a consequência. de fiscalização já é por si só, já fala. Ok, da minha parte não tem problema em caminhar assim, então nós tiraremos o item 2 do dispositivo e incluiríamos um novo item 2 que seria determinar para a SFF que seja instaurado processo de fiscalização para apuração da conduta da CCE na gestão dos recursos da CONER. Só um ponto, Sandoval, não sei se o meu dispositivo está desatualizado, está colocando que o período da agência pública é no período de 29 de setembro a 12 de novembro. Ah, perfeito, eu tenho que corrigir isso para 10 dias. Inclusive a data de início. Ficaria do dia 3 ao dia 12. 29 de setembro seria semana passada. Ok, 3 a 12, que daria os 10 dias. A 12 de outubro, 12 é feriado. A 12 é feriado, então vai para o dia 15, então já põe logo dia 15, que é segunda-feira. 15, perfeito. Está bom. Bem lembrado todos os feriados. Ótimo. Dá até um pouquinho mais de 10 dias. Perfeito, então. Então, eu vou mandar o dispositivo para os senhores, para a leitura. É que a gente, no dia 9, agora, tem uma liquidação já do mês de agosto da CCE, e aí o GSF está muito ruim, está imputando muitos custos para as distribuidoras. Então, esse valor retido, que poderia ser liberado, dá 300 milhões de reais. É um valor bem relevante, que ajudaria a, pelo menos, não piorar muito a vida das distribuidoras. Eu não levo a consideração de vocês aí qual o dia aqui. É dia 9, agora tem, dia 9, se não me engano, dia 9 e agora, semana que vem, já tem a liquidação do mês de agosto, porque são dois meses de descasamento. Aí, adotando esse comando de, olha, a CCE interrompa essa liberação dessa receita retida, aí são 300 bilhões que deixam de entrar para aliviar o descompasso das distribuidoras em relação ao GSF. O que pode ser revisto no mês subsequente à decisão. Não, aí no mês subsequente você se... Você está falando o seguinte, no mês subsequente tem um recurso maior para liberar. Exatamente. Acaba tentando ter que falar. Não, eu entendo, doutor Davi, mas, assim, eu acho que, se a gente for avaliar aqui a questão de mérito, nós não discutimos, mas a questão de forma, eu acho que é importante que a gente mantenha o rito. Então, eu entendo que o compromisso aqui de fazer uma audiência pública rápida, uma instrução também muito rápida, e a gente retoma o rito correto da operacionalização desse processo. Eu entendo, somos solidários a isso, razão pela qual estamos aqui imbuídos de discutir essa questão. Mas eu acho que eu, entendendo a preocupação, mas eu encaminharia nesse sentido. E manter aqui a audiência pública até o dia 15, e aí a área técnica rápida, as áreas rapidamente vão instruir o processo e na possibilidade de já ser relatado na semana seguinte. Ok. Em votação, acompanhe o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu reabrir a audiência pública 64-2017 e os demais itens na maneira como proclamados no dispositivo de voto pelo diretor relator. Esse era o último item da pauta. Portanto, agradeço a atenção de todos, desejo uma boa tarde e declaro encerrada a 36ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Obrigado. 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 Obrigado.